Vem aqui pra mim por gentileza, a Secretaria de Saúde do Estado está investigando e acompanhando um surto de diarreia aguda em 12 municípios goianos. Eu vou conversar sobre esse assunto agora com a Superintendente de Vigilância em Saúde, a Flúvia Amorim, que vai trazer um alerta pra gente, né Flúvia? Bom dia, obrigada pela participação aqui conosco. A gente sabe que nesse período do ano, por causa do tempo que já não colabora, e aí tem volta às aulas, tem muita virose circulando, mas realmente está meio assustador esse cenário, né Flúvia? Bom dia, Manoela, bom dia a todos. Geralmente, agosto e setembro são meses que a gente já espera o aumento de doenças, casos de doenças diarreicas aqui no Estado, né, devido à temperatura. O que a gente está observando esse ano é que em alguns municípios esse aumento foi antecipado. A gente já está com mais de 11 municípios com surto, né, ou seja, um aumento expressivo no número de casos, além do esperado. Em relação a doenças diarreicas, são várias as causas e a gente está investigando quais são as possíveis causas desse aumento pra gente poder entrar com medidas de controle. Pode ser daquela virose comum, Flúvia? Porque normalmente virose comum dá isso, né, dá vômito, dá diarreia, ou pode ser algum outro fator diferente? Olha, dentre as causas das doenças diarreicas, a gente tem a contaminação de água, de alimentos, né, bactérios ou protozoários. A gente tem também doenças diarreicas causadas por vírus, o rotavírus é um exemplo dele, né, desses tipos. Então, e eles podem acontecer ao mesmo tempo, Manoela, não necessariamente um sozinho. Eu posso ter um ou mais fatores acontecendo aqui no local ao mesmo tempo. Agora, uma coisa que a gente tem que trazer de alerta pros pais é, às vezes tem a criança ali com diarreia, a criança um pouquinho desidratada e tenta manter em casa ali aquela hidratação, mas tem um certo momento que tem que levar pro hospital, tem que tomar o soro na veia, né, Flúvia? Porque senão a criança fica muito desidratada. Exatamente, a nossa atenção especial tem que ser principalmente pra crianças idosos, que são os mais vulneráveis, né, os que desidratam mais rapidamente, tem dificuldade de ingerir líquido, às vezes. Então, no início de sintomas com diarreia, diarreia aquosa, mais de três vezes por, né, mais de três episódios no dia, né, levar essa criança ou esse idoso pra unidade o mais rápido possível. Eles têm apresentado algum outro sintoma, Flúvia, ou é mais a diarreia mesmo, e normalmente por causa da diarreia acaba ficando mais molinho, mas a pessoa acaba ficando mais quieta, né? Olha, dos casos que a gente tem acompanhado, né, dos surtos, inclusive, diarreia é o principal sintoma, mas também acompanhado de náuseas, vômito, febre, dor de cabeça e dor abdominal. São os sintomas mais comuns que a gente tem observado nos casos aqui em Goiás. Nós temos a informação de que em algumas cidades do interior do estado, alguns postos de água foram fechados, porque há suspeita de alguma bactéria, de alguma contaminação. Vocês já têm alguma atualização em relação a isso? Temos sim. Nós temos, Manuela, aqui em Goiás, o sistema que se chama Vigia Água. A gente coleta amostras de água, tanto da água do sistema público quanto do sistema alternativo. E nós encontramos, sim, alguns postos em alguns municípios com presença de bactéria além do normal, além do que é esperado e aceitável. E aí, nesse caso, a gente interdita o poço até que essa água tenha comprovação de que possa ser utilizada. Tá, então vamos lá, Flúvia. É o seguinte, numa dúvida como essa, num cenário como esse, está na dúvida. Não sei se aquela água está boa para ser ingerida, na condição ideal. Para quem tem a condição, qual que é a orientação? Comprar a garrafinha de água? Para quem não tem, ferver água antes de tomar? Bom, o que a gente tem no nosso monitoramento é que a água dos serviços públicos de abastecimento, a água tratada, seja pelo sistema estadual, que essa é a água, seja por sistemas próprios, municipais, na sua grande maioria, elas estão ok. Às vezes a gente tem mais problemas nos sistemas alternativos. Às vezes é aquele poço que a pessoa fura no quintal, porque quer economizar água. E esse as pessoas precisam ter cuidado, né? Tratar essa água antes de consumir. A gente está com material que a gente está distribuindo, inclusive, para os municípios, explicando para a população como é que deve tratar essa água para consumir de forma segura. É, e aliás, até porque existe muito uma cultura, né, Flúvia? Eu conheço muitas pessoas que têm o poço em casa, cisterna em casa e falam, não, é direto do poço, pode tomar da torneira, não precisa nem ser da água filtrada. E aí, talvez por isso, esse risco maior, então, né? Flúvia, obrigada pela participação aqui com a gente, pelo alerta também. Você sabe me dizer se nas escolas também está havendo isso, até porque tem que ter uma preocupação. A criança apresentou um sintoma, não pode mandar para a escola, né? Exatamente. O recado é justamente esse, Manuela. Criança doente a gente não leva para a escola. Primeiro, para cuidar da criança mesmo, individualmente, e também evitar que essa criança possa, né, caso tenha uma doença transmissível, transmitir para outras crianças dentro da escola. Então, criança doente não deve ir para a escola, o pai deve levar a unidade de saúde para procurar saber o que é e tratar essa criança. Obrigada, Flúvia. Qualquer atualização, a gente entra em contato com você de novo. Eu sei que é difícil, gente. Às vezes você tem a criança, você não tem com quem deixar, aí se você não vai levar para a escola, você vai ter que faltar o serviço. Às vezes a criança está só com um meio molinha, não, foi meio febril, mas já mediquei e vai. Não faz isso. Você não gostaria que mandasse outra criança doente para passar um vírus ou uma doença para o seu filho, não é? Então, a gente tem que cuidar, não adianta. A pandemia nos ensinou isso. Ah, não, mas é só uma gripe. Se tiver idade, já manda de máscara. É o melhor a fazer.